E aí pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo trazendo informação correta para o produtor. Estava aqui jogando uma ureia no meu pasto. Eu recebi um vídeo hoje de manhã, um vídeo não, um áudio hoje de manhã, num grupo do Whats. Não sei quem gravou esse áudio, é um homem falando que a questão da importação do leite hoje estaria resolvida. E as informações que ele traz, elas estão totalmente fora da nossa realidade. No início do áudio ele fala que o leite hoje, leite em pó internacional, nos leilões internacionais está sendo negociado a 3.050 dólares. Hoje de manhã, abriu o gráfico aí das negociações, tem negociação de leite em pó internacional a 3.200 dólares a tonelada. No áudio ele disse que o leite já chegou a 2.100 dólares na baixa, também não é verdade. Ele chegou ali a uns 2.800 na baixa, então essa informação também não é real. Outra informação que passa no áudio, que devido a guerra que está acontecendo lá naqueles países lá, o dólar está beirando os 6 reais, o dólar hoje está a 5 reais e 3 centavos. Outra informação totalmente errada. E aí no áudio ele também diz o seguinte, que hoje o leite importado chega no Brasil beirando os 6 reais, o litro, que é uma coisa totalmente fora. Se a gente pegar o valor que está sendo negociado hoje a 3.200 dólares a tonelada de leite em pó, converter isso para reais e fazer a conversão disso equivalente a leite fluido, leite litro, o leite ele está sendo, ele está num preço aí sendo negociado em torno de 2 reais o litro. Provavelmente tem algum imposto de importação, alguma coisa assim, ele pode entrar no Brasil aí a 2 reais, 2 e pouquinho. Nada de 6 reais, isso aí é uma coisa, não sei de onde que saíram essas informações. Mas a gente está aqui para trazer a informação real, né? Então, o que a gente está vendo, algumas movimentações de empresas já fazendo propostas, né? Para o leite dos próximos meses, há valores acima do que está sendo trabalhado hoje. Provavelmente, em relação a esse aumento, né? Imagina, o leite nas negociações ele passou de 2.800, agora 3.200, né? Então ele já subiu 400 dólares por tonelada, já é uma elevação de preço considerável. E a tendência é que suba, o leite spot também está subindo. Então, com certeza, as empresas elas vão, estão vendo que ali na frente não vai mais ser tão fácil de importar leite com todas as ações que estão sendo realizadas. E quando a gente fala de empresa, não estou falando só do laticínio, mas estou falando das indústrias que também são clientes dos laticínios, né? Que usam leite na fabricação dos seus produtos. Então, isso aí tudo gera uma incerteza em relação a valor, em relação a facilidade, né? De comprar leite de fora. E com isso, já se começa a ter alguns relatos de produtores de propostas feitas de empresas aí com valores bem acima do que está sendo pago hoje. É o futuro. Como eu digo, provavelmente no início do próximo ano, nós vamos ter uma elevação no preço do leite. Não sei quanto, não sei como vai ser, mas provavelmente vai ter alguma elevação. Então, esse tipo de áudio que às vezes roda nos grupos do WhatsApp, trazem informações totalmente distorcidas ou deixam o produtor ainda mais apavorado ou às vezes trazem uma falsa impressão para o produtor que está tudo resolvido que agora não precisa mais fazer nada. Talvez a proposta deste áudio tenha sido essa, de fazer com que o produtor pense que está tudo resolvido, que não precisa mais se preocupar, que não precisa mais se mobilizar, que não precisa mais buscar alguma coisa voltada a ele. Então, cuidado com esses áudios. Não acreditem em tudo que vocês ouvem aí na internet. Não acreditem em tudo que vocês ouvem aí na internet.